E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Igor. E vamos continuar a nossa série de Metroid Dread. Tá jogando o jogo com um patch em português. Ele veio pro lugar certo, só pra eu... Só que eu tô indo pro lugar errado, né? Como vocês viram no vídeo passado, deu uma pequena pane ali que eu tentei quebrar a ordem natural do jogo. Mas conseguimos consertar, né? Então vamos continuar. É bom a gente ter quebrado a ordem que a gente pegou a Gravity Suit e o impulso giratório aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?